Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Damos início ao quinto encontro do ciclo de debate sobre o controle na administração pública paulista, hoje com o tema gestão e controle de contratos. Este ciclo de debates é organizado conjuntamente pela Escola de Governo e Administração Pública da Secretaria de Planejamento, Departamento e Controle e Avaliação, Escola Fazendária da Secretaria da Fazenda, Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado e a Corregidoria Geral da Administração. Este encontro busca capacitar o servidor público a identificar inconformidades na execução contratual, divulgar boas práticas de gestão de contratos, bem como habilitar o servidor público a cumprir procedimentos e práticas que evitem erros recorrentes. Assim, para compor a mesa dos trabalhos de hoje, convidamos Vera Wolf Bava Moreira e Denis Della Vedova Gomes, ambos são procuradores do Estado da Procuradoria da Fazenda junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e Mayra Coutinho Ferreira Giroto, agente da fiscalização financeira da Unidade Regional de Ribeirão Preto. Alô? Pronto. Não fui anunciado, mas eu invadi aqui o palco. Eu sou o Tiago Santos, da Escola de Governo e Administração Pública. Quem vem acompanhando esse evento, esse ciclo de debate que é mensal, já deve ter visto aqui a Laura, que está doente e não pôde vir hoje. Então, eu sou a Laura de hoje para vocês, que eu vou aqui acompanhar essa mesa, vou auxiliar, não vou falar nada, vou apenas auxiliar depois o nosso debate, para que os nossos expositores possam ir se preparando durante a pergunta que vocês vão anotando durante a fala de cada um deles. A nossa organização da fala vai começar com a Mayra, em seguida a gente vai chamar o Denis para fazer a exposição a respeito da execução contratual e concluiremos a primeira parte das exposições com a Procuradora Vera, a respeito das sanções, algumas questões relativas às penalidades e sanções em gestão de contratos. Posteriormente, vocês terão tempo o bastante para a gente fazer um diálogo, afinal de contas é através do diálogo que a gente cria conhecimento, que a gente aprende. E esse é o momento talvez mais rico aqui da nossa manhã de hoje. É o momento que a gente vai poder perceber quais são as principais dificuldades, os principais problemas e tentar, através da nossa conversa aqui, avançar e repensar algumas práticas na área de gestão de contratos na administração pública. Então, já me estendendo demais, eu passo então a palavra agora para a Mayra iniciar a sua fala. Mayra. Obrigada. Bom, então eu vou apresentar rapidamente os tópicos que eu vou abordar hoje. Primeiro eu vou iniciar com a previsão legal da gestão de contratos, só a título de citação mesmo, vai ser bem rápido. As principais atribuições do gestor do contrato ou do fiscal do contrato. Os critérios de regulamentação da matéria em âmbito interno, como que cada órgão deve regulamentar o assunto em seu âmbito interno, de seus servidores e de seus contratos. A fiscalização do Tribunal de Contas com relação à execução de contratos. E aí, nesse tópico, eu dividi ele em duas partes, sendo a primeira um pouco da jurisprudência do tribunal recente e decisões que acarretaram irregularidades de contratos, de termos contratuais decorrentes de falhas na execução. Isso já vem acontecendo há um tempo e essas decisões estão ficando cada vez mais frequentes. O contrato ser considerado irregular decorrente de falhas na execução. E, por último, os critérios que o sistema UDESP agora está exigindo, que sejam preenchidos, as informações que o tribunal está exigindo que sejam inseridas via sistema UDESP, para vocês terem uma ideia de como o tribunal está avançando no sentido de analisar a execução contratual já a partir do UDESP. Bom, a previsão legal da gestão de contratos. O artigo 58 da Lei de Licitações prevê que a administração tenha prerrogativa de fiscalizar a execução de seus contratos. É uma obrigação da administração, é um poder dever da administração. E o artigo 67 prevê que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado. Então, é necessário que exista um documento que pode ser o contrato, pode ser uma portaria, pois a gente vai ver que tem várias formas de se formalizar isso, mas é importante que ele seja formalmente designado, conhecido já de antemão, antes do início da execução do objeto. E que é permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo com informações pertinentes a essa atribuição. Com relação à contratação de terceiros, é bom sempre lembrar que a Lei de Licitações faculta a contratação do responsável pela elaboração do projeto básico para auxiliar o gestor do contrato, com informações técnicas. Esse suporte técnico que é dado por esse terceiro contratado não substitui a fiscalização do contrato. O responsável é o representante da administração que foi formalmente nomeado. Ele só é auxiliado em relação a aspectos técnicos por esse terceiro. Principais atribuições do gestor. São várias, são inúmeras, e quem as estabelece é o órgão que assinou, o responsável que assinou o contrato. Eu trouxe aqui apenas as que estão previstas em lei. Certo? Então, são as mínimas. Não são nem as principais, são as mínimas. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário para regularização das faltas ou defeitos observados. Então, é necessário que esteja tudo por escrito, não apenas os problemas na execução, mas também cumprimento de etapas, cumprimento de itens, cumprimento de cláusula, prazos. Todos esses detalhes relevantes para se analisar depois como é que foi feita essa execução do contrato devem ser anotados, não apenas problemas. Porque muitas vezes a gente chega no órgão e pergunta onde está o registro, e a resposta é, mas não teve nenhum problema. Então, não tinha o que eu registrar. Mas tudo deve ser registrado, nem que seja que o contratado está, sim, cumprindo o contento, as cláusulas contratuais. Solicitar aos seus superiores a tomada de decisões e providências que ultrapassarem a sua competência em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. Porque aplicação de sanções, de advertências, de multas, de penalidades em geral, não são atribuição do gestor, são atribuição do signatário do contrato. Então, verificada uma ocorrência ou uma falha que enzeja uma aplicação de penalidade, por exemplo, o gestor deve comunicar à autoridade superior. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho. Um recém inserido aí na lei de licitações, artigo 66-A. Agora, os requisitos de acessibilidade devem ser fiscalizados pela administração, se estão sendo atendidos. Então, lógico, de acordo com o tipo de serviço que foi contratado, são necessários diferentes tipos de recursos de acessibilidade a portadores de deficiências em geral. Posso citar um exemplo, um serviço de call center terceirizado, por exemplo, o pessoal que tem dificuldade de locomoção, tem cadeira especial, deficiente auditivo, tem equipamentos especiais, então, tudo isso deve ser observado. Em locais de prestações de serviço, aqueles pisos direcionais, piso alerta para deficientes visuais, tudo isso deve ser observado durante a execução do contrato e deve ser fiscalizado pela administração. Principalmente porque a lei de licitações agora prevê uma margem de preferência para empresas que contratam aquele percentual de portadores de deficiência, de deficiência e de dificuldade de locomoção, e por conta delas terem tido essa margem de preferência, então, elas têm que manter as condições para que essas pessoas trabalhem. Elas não podem simplesmente comprovar que ela tinha esse número mínimo de deficientes contratados e depois, de repente, até mandá-los embora, no decorrer da execução. Então, isso tem que ser acompanhado pela administração, se ela manteve essa condição de habilitação e de preferência que lhe foi dada. Receber provisoriamente obras e serviços, mediante termos circunstanciados, assinado pelas partes, em até 15 dias da comunicação escrita do contratado. Então, o recebimento do objeto do contrato, está previsto no artigo 73 da lei de licitações, ele é subdividido em recebimento de obras, recebimento de serviços, recebimento provisório, recebimento definitivo, são várias etapas. A única que a lei prevê, que obrigatoriamente deve ser cumprida pelo gestor do contrato, é essa de receber provisoriamente obras e serviços, recebimento provisório. Então, essa responsabilidade é dele. Os outros recebimentos de equipamentos, de bens adquiridos, recebimento definitivo de obras e serviços, pode ou não ser feito pelo gestor, dependendo do que a administração determinou, de como a administração determinou que fosse. Então, eu trouxe aqui só o que está previsto na lei. A súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, acredito que todos já têm conhecimento, ela já não é recente, ela prevê que os entes integrantes da administração pública, direta e indireta, respondem subsidiariamente pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, caso evidenciada a sua conduta culposa, no cumprimento das obrigações da lei 8666, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Então, a fiscalização do contrato, ela é importante, de acordo com essa súmula, para se evitar que a administração venha a responder por direitos trabalhistas de empregados da contratada, certo? E está previsto expressamente na súmula, e a partir daí, cabe aos gestores signatários de contratos estabelecer mecanismos na sua regulamentação interna de verificação de cumprimento de obrigações trabalhistas, para que o gestor saiba como ele deve fazer, como ele deve acompanhar, quais documentos ele deve exigir, de modo que essa fiscalização seja feita e, eventualmente, em um processo, na esfera da Justiça do Trabalho, a administração possa comprovar que ela fez o que lhe cabia com relação à fiscalização do cumprimento dessas obrigações. Uma vez comprovado isso, não se caracteriza a conduta culposa e a administração fica fora desse processo de responder por esses direitos que não foram adimplidos. Então, essa questão, em um curso que é exclusivo de acompanhamento e fiscalização de contrato, ela tem muitos aspectos a serem abordados, da forma que pode ou não se pode ser exigido, e tal, e cláusulas contratuais que devem ser inseridas de modo a garantir a obrigatoriedade do cumprimento dessas obrigações que a gente diz acessórias. Mas eu não vou me delongar nesse assunto, depois, o que vocês tiverem de dúvida, nós vamos debater. Mas a obrigação da administração em fiscalizar o cumprimento de encargos trabalhistas está aí previsto nessa súmula, e disso depende que a administração não seja responsável subsidiariamente por essas obrigações. Segundo bloco da minha apresentação, os critérios para a regulamentação da matéria. O que o órgão público deve estabelecer? Quem são os responsáveis pela fiscalização do contrato e quais as suas atribuições? Os responsáveis têm responsabilidade no limite do que lhes foi atribuído. Não se pode exigir, depois que ele tenha feito, realizado procedimentos de fiscalização que não estavam previstos em lugar nenhum. Então, que seja um anexo do edital, o contrato, a portaria de nomeação, ou uma regulamentação, uma legislação expedida pelo próprio órgão, que preveja essas atribuições e fique bem claro o que o fiscal, o gestor, deveria fazer e o que não é de sua competência. Então, primeira coisa, quem serão os responsáveis e quais as suas atribuições? Protocolo de comunicação com o contratado. Como eu vou me comunicar com o contratado? No caso de prestação de serviços, em geral, o preposto é que responde pela contratada. Mas como se comunicar com esse preposto? Será por escrito? Será por e-mail? A Instrução Normativa 5, se não me engano, de 2017, do governo federal, já prevê essa possibilidade de comunicação por e-mail, como válida. Mas a gente tem que ter sempre muito cuidado da forma de comprovação, de recebimento desses e-mails e tal, porque ainda é uma forma considerada informal de comunicação. O órgão, então, tem que definir como vai ser essa comunicação, se vai ser por notificação escrita, se pode ser por e-mail. O método de avaliação da conformidade do objeto. É possível regulamentar de modo geral, como serão analisadas o recebimento de cada tipo de objeto, serviços, obras e fornecimento de bens, e aquisição de bens, de modo geral, e em cada contrato, de acordo com a especificidade de cada objeto, uma regulamentação, uma previsão contratual, cláusulas adicionais, para se aferir, se o objeto atendeu a necessidade da administração. A conformidade entre o objeto executado e o que estava previsto no contrato. Então, como que é que o fiscal vai analisar se o objeto está de acordo? Esses critérios precisam ser previstos, porque o fiscal precisa saber o que ele tem, como ele vai analisar, avaliar esse objeto. Procedimento de verificação da manutenção das condições de habilitação. Então, o que o fiscal deve fazer para acompanhar o cumprimento e a manutenção das condições de habilitação, que são, em geral, a de implemento em relação a atributos, impostos em geral, recolhimento de contribuições previdenciárias e os encargos trabalhistas. Em geral, são essas as obrigações acessórias e é necessário se regulamentar como que elas vão ser analisadas. Procedimentos de aplicação de sanções e rescisão. Então, devem ter aí um... Tem que ter um roteirinho. Então, o fiscal notifica a autoridade superior, a autoridade superior dá um prazo para o contratado se defender e tem todo o processo administrativo necessário a ser instaurado para a aplicação de sanções. Isso também deve ser regulamentado em âmbito interno. Eu tenho visto, tanto na doutrina quanto em manuais de gestão de contratos de órgãos públicos, a diferenciação entre os termos gestão e fiscalização de contratos. A gestão seria o gerenciamento de todos os contratos, por uma pessoa, até por um setor, dependendo do tamanho do órgão, às vezes é um setor, dependendo do tamanho do órgão é só uma pessoa, cuidando, por exemplo, do reequilíbrio econômico-financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, da documentação, do controle dos prazos de vencimento, da prorrogação. Então, a parte mais burocrática do contrato, que acaba sendo igual, independentemente do objeto, todos os contratos têm prazos, valores, prorrogações, isso tudo acontece independente do objeto. E a fiscalização, que seria exercida necessariamente por um representante da administração, esse é aquele do artigo 67 da 8666, o formalmente nomeado e que acompanha lá a execução do objeto in loco, ele não fica no escritório, ele está in loco. Especialmente designado, que cuidará pontualmente de cada contrato. Então, é um responsável específico para cada contrato. É possível que todas essas funções estejam reunidas em uma só pessoa. Infelizmente, ou felizmente, não sei, existem órgãos que ainda não têm o pessoal suficiente, recursos humanos suficientes, para separar essa função. Então, o gestor é fiscal, fiscal é gestor, e os nomes variam. A gente está avançando aí na definição dos termos, mas é muito difícil estabelecer, é um termo fixo, sempre vai ter uma gestão, sempre vai ter uma fiscalização. Porque cada órgão vai fazer de acordo com as suas necessidades e com as suas possibilidades. Então, é necessário que se façam essas duas coisas, gerir e fiscalizar, independente da forma como foi possível dividir essas atribuições. Então, o que levar em conta na hora de estabelecer as minhas normas internas de gestão e fiscalização dos meus contratos? Os recursos humanos disponíveis, principalmente a formação técnica dos meus servidores, como eu vou dividir essa atribuição. Quem tem informação para acompanhar o contrato de engenharia, quem tem informação para receber a aquisição de produtos, quem tem tanto as atribuições do cargo deles ou as possibilidades de horários que eles têm que cumprir, tudo isso é necessário ser avaliado na hora de estabelecer que pessoas podem responder por esse acompanhamento contratual. Lembrando que os funcionários públicos não podem se negar a exercer atribuições que estão previstas em lei. E, entre elas, a gente pode citar essa, de fiscalização de contratos, e controle interno, que também está previsto na Constituição, nas leis orgânicas dos municípios e na Constituição Estadual. Então, se está previsto em lei e eu sou um funcionário público, eu sei que eu estou sujeito a ser nomeado fiscal de contrato ou responsável por controle interno. O importante é que eu me resguarde e comunique, por escrito, as dificuldades que eu tenho em desempenhar essa função. Então, eu não tenho formação técnica ou as minhas atribuições do meu cargo são totalmente diferentes, o meu horário é incompatível, eu preciso de adaptação de horário, eu preciso que seja nomeado alguém para me acompanhar, que tenha conhecimento técnico ou até terceirizado uma pessoa, como a gente já disse, tenha essa possibilidade. Então, é importante que tudo isso seja documentado, seja comunicado por escrito, a autoridade que deseja nomear a pessoa, para ele se resguardar de que ele tentou avisar que talvez não fosse a pessoa certa para executar a função. Então, é importante que seja tudo documentado. Lembrando também, mais uma vez, que a administração, ela responde por culpa em eligendo, por escolher a pessoa errada. Então, se depois comprovado que a pessoa escolhida para acompanhar aquele contrato não tinha capacidade técnica para isso, tentou avisar e foi ignorada, ela deixa de responder por eventuais danos decorrentes da fiscalização do contrato e a administração responde sozinha, porque escolheu a pessoa errada. Então, tem jurisprudência do tribunal nesse sentido, é necessário se considerar esse perigo de nomear pessoas que não têm a capacidade técnica para executar a função. Isso vai afunilando, vai sobrando poucas pessoas que podem acompanhar determinados contratos, a gente sabe disso. Então, uma saída para isso, para um órgão menor, que tenha recursos humanos escassos, por exemplo, seria determinar entre as atribuições do fiscal, do gestor, apenas atribuições mais simples, atividades mais simples, como conferência de quantidades, conferência de documentação, essas coisas mais simples do que analisar se a estrutura da obra confere ou não confere com o que estava no projeto básico, por exemplo, para uma pessoa que não é engenheiro. Então, se eu não tenho essa possibilidade, eu peço ajuda, eu terceirizo a função para um engenheiro ou designo um engenheiro para acompanhar a pessoa e a ela eu atribuo apenas funções burocráticas e que ela tem condição de executar. E assim eu vou dividindo de modo que cada um faça o que dá para ser feito. Eu me recorro a órgãos com menos recursos humanos, porque nos órgãos que têm bastante pessoal e pessoal técnico, bem informado em todas as áreas, a questão está resolvida, não é um problema. Volume de contratos. Então, dependendo do meu volume de contratos, eu vou regulamentar de uma ou de outra forma. Não adianta eu estabelecer milhares de procedimentos a serem seguidos, sendo que eu tenho milhares de contratos vigentes e ninguém vai dar conta nunca de fazer tudo aquilo. Então, o volume de contratos também deve ser considerado na hora de se regulamentar em âmbito interno o acompanhamento contratual. A diversidade e complexidade dos objetos, então, de acordo com o tipo de objeto, é um tipo de fiscalização que é possível ser feita. E os recursos materiais disponíveis. Computadores, balanças, equipamentos necessários para se medir, verificar, aferir a qualidade de objeto, etc. Bom, eu trouxe dados recentes de fiscalizações ordenadas do Tribunal de Contas. Não sei se os senhores têm conhecimento. É um tipo de fiscalização que nós vamos, as equipes de fiscalização vão ao mesmo tempo, em todo o Estado, analisar critérios, critérios específicos sobre temas específicos, numa data, num mesmo momento. e depois o Tribunal divulga um relatório com o resultado dessas fiscalizações. E eu trouxe todas que tinham esse aspecto de análise de execução contratual. Conclusões. 20% dos órgãos não nomearam gestor para acompanhar a execução dos contratos de transporte escolar. Então, nós estamos falando aí de um quinto dos órgãos fiscalizados não possuía ninguém nomeado para acompanhar contratos de transporte escolar. 16,5% dos órgãos não dispõem de servidor designado para autorizar, fiscalizar, receber ou rejeitar serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos, dos órgãos. 23% das prefeituras, nesse caso, essa ordenada foi somente em prefeituras, não há fiscalização de prestação do serviço de coleta e destinação de resíduos domiciliares, resíduos sólidos. 40% das prefeituras não fiscalizam a coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos da construção civil. 18% dos órgãos não indicaram o servidor responsável por fiscalizar a execução dos contratos de limpeza e vigilância. 30% dos órgãos, o controle de assiduidade e pontualidade dos funcionários terceirizados é exercido pela administração. Qual é o problema aí, nessa constatação? Quem deve analisar a assiduidade e pontualidade dos funcionários terceirizados é o preposto da contratada, não é a administração. A administração avalia a qualidade do serviço prestado, o atendimento ao objeto factuado, mas questões de ordem de organização de pessoal, de pontualidade de serviço é coisa da esfera trabalhista, é empregador e empregado, então é o preposto que tem que analisar. deixa eu só retornar aqui, então assim, são números que parecem pequenos, é 20%, é 18%, é 25%, é 30%, de ausência de fiscalização, de ausência de responsável pela fiscalização. Nós não estamos aqui falando dos casos em que foi nomeado no papel um responsável, mas nada foi feito. então assim, um quinto em média aqui dos órgãos não tem um fiscal nomeado nem no papel, e os demais estão divididos entre os que têm nomeados, mas não exercem a função, estão só lá no papel, e os que exercem, os nossos heróis. Então assim, é alarmante sim, é um número alto sim, se você considerar que é zero fiscalização em um quinto dos órgãos e dos contratos analisados. A segunda parte do tópico de fiscalização do Tribunal de Contas, eu trouxe jurisprudência de decisões que deram os conselheiros e auditores se posicionaram pela irregularidade de contratos e termos contratuais e termos aditivos e delicitações, muitas vezes, decorrentes de falhas na execução. Vocês vão observar que uma falha mais frequente com relação à fiscalização é a ausência do gestor nomeado. É muito triste isso, porque ainda estamos caminhando para que as pessoas tenham consciência de que alguém precisa se responsabilizar disso. o primeiro processo foram defeitos por mais execução da obra. A obra era uma escola e ela estava caindo aos pedaços, nova, recém-inaugurada, caindo aos pedaços. Eu trouxe, essa é a única decisão que eu coloquei entre aspas e vou citar ela ipsis literis. O fato de maior gravidade e que, a meu sentir, é o principal responsável pela irregularidade do procedimento, diz respeito à falta de acompanhamento e fiscalização na execução dos serviços por parte da administração pública, fato que gerou prejuízos, já que a má execução põe em risco a segurança dos que se utilizam da escola. Então, esse contrato foi julgado irregular por conta de mau acompanhamento, má fiscalização durante a execução. Nesse caso, foi possível detectar que a ausência de fiscalização ocasionou as falhas na obra. Tem casos em que não é possível identificar isso, mas nesse caso foi possível. Falhas na concessão para utilização de hidrelétrica, contrato de concessão. Sem prévios estudos técnicos, ou seja, sem planejamento. Inexecução de parte do objeto e ninguém viu que tinha um pedaço grande e caro e que foi pago e que não foi executado. Que era uma escada de peixes, é uma questão ambiental, para aquela época em que os peixes se reproduzem e precisa ter um local para eles conseguirem se deslocar no rio. Enfim, não foi feito. Ausência de licenças de instalação e operação pelos órgãos responsáveis pela fiscalização. É uma hidrelétrica. de indicação dos responsáveis pela fiscalização. Então, assim, era um contrato de concessão de muitos anos, de valor alto e ninguém designado para acompanhar. E dos respectivos registros de ocorrência. Não tinha registro de ocorrência de execução do contrato. Então, aquela atribuição básica, aquela mínima que está na lei, não foi cumprida, nem a designação de um responsável e nem o registro das ocorrências. irregularidade da licitação e do contrato e aplicação de multa. Foi a decisão do conselheiro. Todas as decisões que eu vou citar daqui para frente são 2016, 2015. A decisão, mesmo que o número do processo não seja, a decisão foi proferida entre 2015 e 2016. Falta de controle na execução dos serviços de transporte de passageiros, quanto à quilometragem rodada, com pagamento pelo quantitativo previsto e não pelo efetivamente realizado. Era transporte de passageiros, se eu não me engano, na área da saúde, aqueles passageiros que precisavam fazer tratamento em outros municípios e aí, no caso, a prefeitura, ela fornecia esse transporte. E também, se eu não me engano, servidores na área da saúde também, eventos que eles participavam, reuniões que eles tinham que fazer nas regionais de saúde, eles eram também levados por essa mesma empresa terceirizada de transporte. O que ocorria é que ninguém analisava qual foi a quilometragem rodada, quantas viagens, os dias, não tinha nenhum controle. O pagamento do contrato era feito de acordo com o valor previsto na licitação. A desídia, na gestão contratual, isso é o conselheiro falando, a desídia, na gestão contratual, vai de encontro ao previsto nos artigos 66 e 67 da 8666, dentre as obrigações do fiscal, estão os controles quantitativos e qualitativos dos serviços prestados. Então, esse controle não foi feito. Outra falha, contrato de assessoramento administrativo e judicial em questões tributárias e de recuperação de créditos deve ser realizado por servidores da contratante. recentemente, não tão recentemente, uns quatro anos para cá, diversas prefeituras no Estado estavam assinando contratos com empresas de assessoramento administrativo e judicial, advogados, que faziam cálculos mirabolantes de contribuições previdenciárias que teriam sido recolhidas a mais no passado e que deveriam ser compensadas dos recolhimentos do decorrer daquele exercício deveriam ser compensadas. Sobre esse valor compensado que, em tese, a administração estava economizando, esses escritórios recebiam uma porcentagem. O que ocorre é que essas compensações eram feitas sem aval da Receita Federal, do FGTS, do INSS. Então, elas estavam sendo feitas pelo mero cálculo desses advogados. E, muitas vezes, esses cálculos não estavam corretos e as prefeituras vêm sendo, vêm sendo até hoje, porque agora que estão aparecendo os resultados disso, vêm sendo penalizadas, multadas, pelos órgãos da Previdência Social, pela Receita Federal, pelo FGTS, porque era devido, sim, o valor e não foi recolhido, foi recolhida a menor. E essas empresas já receberam seus valores e sumiram do mapa e não vão devolver, a menos que a prefeitura os encontre, processe e receba esses valores de volta. Então, são prejuízos grandes, são orçamentos de prefeituras pequenas e que agora têm que correr atrás desse prejuízo. Quais as falhas detectadas? A ausência de comprovação do preço de mercado e de convite de três empresas. Na verdade, nesse caso aqui, concreto, foram convidadas três empresas, só que elas eram tudo de parentes, amigos de quem ganhou. e eles dividiram em ratear o Estado entre, fizeram divisão para um ganhar no lugar do outro. É o que parece, de novo, a minha opinião. Aparentemente, foi isso que aconteceu. Além de ter ligação entre essas empresas, algumas das convidadas, elas eram convidadas só para a forma, elas não eram empresas do ramo. Elas até eram empresas jurídicas, mas não especialistas nesse tipo de contribuição previdenciária, nesse tipo de cálculo. Elas só eram empresas jurídicas, entrava ali só para dizer que convidou três. não é que não convidou três, convidou, mas elas não eram do ramo. Falta de designação do gestor de contrato, como sempre, essa falha está em todas, ninguém acompanha esses cálculos feitos por essas empresas, e pagamentos efetuados antes do trânsito julgado da sentença. Então, se era necessário entrar na justiça para requerer essas compensações previdenciárias, em alguns casos, só pelo fato da empresa entrar na justiça, iniciar a ação, ela já recebia o valor antes de ser considerado procedente e autorizada a compensação do recolhimento. Então, eu quero frisar o início da falha, quando o conselheiro diz que os créditos, esse tipo de análise de cálculo, deve ser realizado por servidor da contratante, do órgão. Por quê? Porque a contribuição previdenciária é uma coisa que se faz todo ano, todo mês. Então, não é um serviço fora, não é um serviço incomum que deve ser terceirizado. Os responsáveis pelo cálculo e recolhimento do INSS, do FGTS, todos os meses, é que devem fazer esse cálculo e verificar se tem direito a alguma compensação ou não, o servidor do próprio órgão. Não é para se terceirizar esse tipo de serviço para começo de conversa. A menos, é lógico, um caso muito complexo, um caso específico, muito complexo, que necessitasse ser analisado por peritos, por contadores, por advogados especializados. Mas o dia a dia, o arroz com feijão, todos os meses o que eu tenho que recolher, são os meus servidores que têm que fazer. Então, já começou errado daí, terceirizaram coisas que não eram para ser terceirizadas. E a decisão foi irregularidade da licitação, do contrato e dos atos dos ordenadores das despesas decorrentes, ou seja, irregularidade nos pagamentos. Falhas na construção de casas populares, são contratos de grande vulto, embora seja o recurso federal do CDHU, são contratos de valores muito altos. Então, desobediência do cronograma, foram executados apenas 26,5% do total esperado para 12 meses, denotando a flagrante ineficiência na gestão do ajuste, em especial na sua fiscalização a cargo da administração, que sequer designou o gestor para acompanhamento e a fiscalização da obra. Estão vendo como acontece muito ainda de não ter uma pessoa nomeada? Não sei como é a realidade dos órgãos que vocês trabalham, mas nas prefeituras em geral não há essa nomeação. Decisão pela irregularidade da licitação, do contrato, da apostila e da execução contratual. De novo, falhas na execução de casas populares. A administração não acompanhou a execução do contrato alegando que a CDHU teria assumido essa responsabilidade. Já viram isso? Eu faço um contrato e outra pessoa vai verificar se ele está sendo cumprido ou não e quem está pagando sou eu. Então, assim, essa alegação não tem fundamento nenhum. A CDHU, obviamente, acompanha as obras para poder liberar os recursos federais que vêm para a prefeitura, mas a execução do contrato em si, quem assinou foi o prefeito, era ele que tinha que responder. Decisão do conselheiro. Frize-se o poder dever da administração de fiscalizar a execução do contrato, não sendo possível a delegação a terceiros e a ausência de termo de recebimento do objeto que denota a desídia da municipalidade para com a fiscalização da execução do contrato. Então, não sendo possível a delegação a terceiros. É possível você terceirizar uma pessoa técnica para auxiliar o seu fiscal nomeado, mas não é possível delegar toda a fiscalização a terceiros ainda que seja a CDHU. Falhas na reforma de imóvel para abrigar crianças, rachaduras em pisos e paredes, banheiros sem válvula hidra e caixa de descarga, escoras de calhas e madeira para suportar o peso da construção, olha que beleza de estrutura, de engenharia. Calhas e escoras de madeira. Presença de morcegos, aranhas e escorpiões por ausência de planejamento mais detalhado da contratação. Irregularidade da execução contratual e despesas decorrentes e multa ao responsável. Falha no preparo de merenda escolar, um cardápio descumprido, refeitório sujo, essa foi uma diretoria de ensino, então é um contrato de diretoria de ensino. Refeitório sujo, balcão térmico quebrado, funcionária sem luva, o inseto lá estava boiando na bebida, olha o azar que eles deram no dia que o fiscal foi lá do tribunal, tinha uma mosca. O bolo estava sendo servido sem prato ou guardanapo, diretamente na mão da criança. A ausência de um gestor do contrato no local pode ter contribuído para as irregularidades, em face do descumprimento do dever de fiscalizar a execução do contrato, aplicação de multa ao responsável. Então, a multa foi única e exclusivamente por causa da falha no acompanhamento desse contrato de fornecimento de merenda. Bom, vou passar rapidamente aqui pela fase 4 do Aldesp, que meu tempo já está se esgotando. Lembrando que, desde agosto de 2016, é necessário a inserção dessas informações na fase 4 do Aldesp, informações da execução, execuções dos ajustes. É necessário informar a situação do ajuste, se ele está em execução, suspenso, encerrado, data de entrega do material ou início da execução do serviço ou da obra, qual o regime de execução ou forma de fornecimento que o contrato prevê, trata-se objeto decorrente de importação, a execução do contrato está de acordo com o cronograma físico ou financeiro ou com o prazo de entrega pactuado? Aí já tem que ter alguém que sabe o que está acontecendo para responder essa pergunta. Em caso negativo, qual o motivo? O motivo foi aceito pela administração? Então, vocês estão vendo em que nível o tribunal já está exigindo que vocês busquem essas informações para poder trazer para nós. Em caso de obra pública, ela está paralisada? Motivo da paralisação? Forma de recebimento, provisório ou definitivo e a data do recebimento. Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? Lembrando que em obras de grande vulto é necessário o termo circunstanciado. Por isso essa pergunta. Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? Houve inexecução do contrato? Motivo da inexecução do contrato? Houve aplicação de sanções? CPF do responsável pelo recebimento. Essa é ótima, não é, gente? Então, quem foi lá e assinou o recebimento do objeto, vamos informar o CPF na Odessa agora. Então, não tem jeito mais de não ter alguém, pelo menos no papel. vai ter que ter. Nome do responsável, cargo do responsável. O objeto da licitação refere-se à prestação de serviços? Houve transferência de serviços da empresa contratada, o caso da subcontratação? Em caso de cessão de mão de obra, o número de empregados em atividade é aquele estabelecido no edital e no contrato? Existe algum tipo de controle com referência ao serviço prestado? Existe controle? Vocês estão vendo que todas as perguntas vêm muito de encontro ao que vinha sendo, que vem sendo detectado nas fiscalizações nossas, que é a ausência de controle, a ausência de pessoal nomeado. Então, o Aldésme veio aí como uma resposta para nós, da fiscalização, de exigir que vocês, que os órgãos deem esse tipo de informação e busquem esse tipo de informação. Houve conferência, medição? Número da medição, data da conferência, e medição, percentual executado na medição, houve supressão da obra, dos bens ou dos serviços, CPF do responsável pela conferência ou medição, nome do responsável, cargo do responsável. Houve liquidação ou documento similar? Número da nota de empenho do documento, data e valor da liquidação da despesa. Opa, avancei. Bom, pessoal, é isso. O tribunal está exigindo agora esse tipo, esse nível de detalhamento, com relação ao preenchimento de dados de contratos no Aldesp, e é por isso que eu acho que esse tema está tão relevante, está tão importante nesse momento aqui no âmbito do tribunal. Agradeço a atenção de todos, vou passar a palavra para o Denis, da Procuradoria do Estado. Obrigada. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma